Olá alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Falaremos hoje sobre os experimentos, mediação e questionários. Em marketing há diversas situações que uma variável pode interferir sobre a outra. Por isso, precisamos conhecer métodos para verificar se há relação de causalidade. Existem três condições mínimas que indicam uma possível relação causal entre duas variáveis. Variação concomitante, ordem temporal da ocorrência de variáveis e ausência de outros possíveis fatores causais. Para conduzir um experimento, o pesquisador deve manipular e controlar uma ou mais variáveis independentes. As respostas das variáveis independentes são analisadas por meio de unidades de teste. Já as variáveis dependentes medem os efeitos das variáveis independentes. Nas unidades de teste, as variáveis extrínsecas afetam a resposta das unidades de teste. O modelo experimental reúne um conjunto de procedimentos para especificar quais unidades de teste serão manipuladas, medidas ou controladas. Existem várias categorias de modelos experimentais. Modelos, modelos verdadeiramente experimentais, modelos quase experimentais e modelos estatísticos. A mediação permite a análise dos dados gerados e ajuda a comunicar as informações sobre os resultados obtidos. O uso de escalas é considerado parte da mediação e relaciona os objetos medidos ao longo de um contínuo. Na pesquisa de marketing, quatro características básicas definem o nível de mediação de uma escala. Descrição, ordem, distância e origem. E existem quatro tipos de escalas primárias de medição. Escala nominal, escala ordinal, escala por intervalo e escala razão. As técnicas com escalas podem se valer de escalas comparativas ou não comparativas. As principais técnicas comparativas são comparação por pares, ordem de classificação e soma constante. As técnicas com escalas não comparativas são mais flexíveis e podem ser classificadas como escala de classificação contínua e escala de classificação itemizada. O questionário é um instrumento importante, pois garante a padronização e a comparação dos dados obtidos durante as entrevistas, além de aumentar a velocidade e exatidão do registro, se facilita o procedimento das informações. Para preparar um questionário ideal, o pesquisador deve cumprir as seguintes etapas. Especificar as informações necessárias, explicar o tipo de método de entrevista, determinar o conteúdo das questões individuais, elaborar as questões de modo a superar a incapacidade ou remutância para responder, decidir sobre a estrutura das questões, determinar o texto das questões, organizar as questões de modo adequado e escolher o aspecto visual, e reproduzir o questionário e realizar o preteste. Como é bom estudar, não é mesmo? Além de ficarmos sabendo mais, tudo fica mais claro. Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais? Espero que tenha assistido com atenção. Reflita sobre os conceitos apresentados. Por enquanto, nós ficamos por aqui, mas nos vemos em muito breve. É sempre um grande prazer. Bons estudos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho